Brigadeiro, porque uma das razões pelas quais estão lutando contra a mineração é a presença da Serra do Brigadeiro aqui, as mananciagens, o Parque Estadual, que é uma área de amortecimento. Então a minha intenção é essa, de passar um dia aqui, amanhã eu vou entrevistar o prefeito, e depois vou a um lugar chamado Itamaraty, de Minas, para ver como a mineração se desenvolveu lá.